E aí galera, beleza? TJ aí na área, galera. Galera, eu vim falar um pouquinho da banlist, né? Eu tinha feito um vídeo, mas eu acabei fazendo errado ele. Eu pensei que tava dando algum erro, mas o erro era meu, porque... Como é que eu ia colocar um vídeo que tava gravando ainda e já tava em 1 hora, sendo que o vídeo era 10 minutos. Mas enfim, eu vim falar sobre a banlist aí, que eu já tinha falado no vídeo anterior, só que eu postei e excluí ele, porque não dá pra ver nada, né? Enfim, vamos lá. É, teve a banlist da Konami, tá? É, que vai ser... que entrou em vigor, vai entrar em vigor no dia 27, né? E as habilidades de 19 e 17, beleza? Então as habilidades, galera, teve aqui, ó, Cyber Dragon e Comprar Magias. Teio Supernético foi nerfado, só vai poder ser com 2.000 de PV, tá? No mínimo, você vai botar 2 tokens, ok? Não vai poder mais botar 1 token, beleza? Então, entre uma ação de 2.000, né? Virou 1.000 ou... com 1.000 de PV ou menos, você coloca 3. E a habilidade de Comprar Sentido Armadilha Magia, agora tem que ter 3 mínimos diferentes, né? Magia barra armadilha. Ok. Até isso, tudo bem, né? É, tranquilo. Dá pra jogar com o Estudo Supernético em breve. Ok. Agora aqui é a Banlist, galera. A Banlist, como todo... Ah, mas não vai vir Banlist. Vai, sempre vem Banlist. Fiz aqui, galera. Cartas limitadas a 1, né? Eu não esperaria essas duas cartas na Banlist. Beleza? Mas faz parte. Fiz aqui, ó, galera. O Esmagador Mágico, tipo 0. Essa carta aqui nunca foi usada na vida. Nunca vi ninguém usando. E agora que foi usada, ela foi a 1. É isso que é interessante. Uma coisa que eu não entendo é por que a Konami colocou essa carta no jogo. Pra receber Banlist, tipo, pô, é uma carta de mercador que tá lá há anos desde esse jogo e nunca foi usada na vida. Aí quando é usada, a Konami vai render pra ela. Sendo que é uma carta de Burning. Por que ela colocou essa carta no jogo se é de Burning? Entendeu? Aí eu não entendo a modo de pensar na Konami colocar cartas com facilidade, tipo essa aí. Beleza? Então ela foi nerfada a 1 pra não causar Burning, deck de faixa e ceira. Ok. Temos aqui, ó, também, ó. Toma Lá da Ká. Toma Lá da Ká, vocês sabem, que é uma carta problemática aí, no caso, que coloca o discípulo de Rai no campo, né? Você coloca o discípulo de Rai no campo do oponente, tá? Ele tá no cemitério, coloca no campo do oponente. E ele fica, tipo, um deck anti-jogo, porque não dá pra fazer invocação especial. Então é bem complicado. E a única carta que consegue se livrar do discípulo é o cálice. Daí você usa o cálice e tributa ele. Porque ele não pode ser tributado e você não pode fazer invocação especial. Então é uma carta bem problemática, que é o discípulo de Rai junto com o Toma Lá da Ká, galera. Que é essa aqui, ó, Toma Lá da Ká. Não é o programa da Globo. Então é o Toma Lá da Ká e a carta, tá? Então, ó, essa carta aqui você trazia o discípulo de Rai ou traz qualquer outro monstro do seu cemitério para o campo do oponente, beleza? Então a carta até aqui é interessante, tá? Dá pra fazer vários combos com ela, com alguns decks, como até um deck de besta lá, assim, da Burn também. E esse é o campo do cara. Mas, enfim, né? É algo bem interessante até. Ok. Temos aqui, galera, cartas limitadas a 2, tá? Temos começando pelo Bastão do Mago. O Bastão do Mago, galera, é uma carta muito boa pro deck de Mago Negro. Porém, a consistência dele no deck era muito boa. E o deck... Fazer o deck rodar muito rápido. Ou seja, tirando um Bastão do Mago, agora temos uma consistência um pouco menor. Porém, o deck não vai sair do meta devido a isso. Óbvio que o deck fica mais forte com 3, né? 3 de tudo é sempre o melhor, né? Mas, com 2 Bastão, a consistência de como operador do Círculo é bem menor. Ou Navigation, né? Então, agora a gente tá limitando a 2 isso pra diminuir um pouco a consistência das combinações de cards do deck, né? Sendo que o deck é bem poderoso mesmo. Eu joguei e peguei Kog com ele nessa temporada. Primeiro Kog de Mago Negro. Montei o Círculo um pouco, mas o deck ainda continua forte. Testei. Temos aqui a escudeira, galera. A escudeira 2. Ela tava 3, tá? Ela tava 3 na outra temporada. Na outra banlist. Mas a Konami resolveu colocar a 2 pela consistência também, né? Limitando a 2, a consistência diminui. Ó. Estamos limitando esse card para evitar que os jogadores possam fazer unificação em síncron usando um único card. Ou seja, é... Você usar... É, na verdade, cara... O culpa nem é da escudeira. O culpa é da habilidade, né? Incremento de nível. Você fazer o som de saga no primeiro turno. Essa é a culpa da habilidade. Eu nem sei porque ela não tomou lista. A habilidade do incremento de nível, né? Porque... Enfim, tem que pagar 1.000 para usar ela. É... Mas beleza. Em seguida, nós temos aqui, galera... O transbordamento cibernético. Que é a trap do Cyber Dragon que muita gente odeia, né? É... A trap do Cyber Dragon, galera... Realmente é problemática. Ah, ela foi a 2 porque... Não pode usar, agora... Corrente da concentração, controle... Porque você não vai deixar usar a trap, que ela é muito boa. E botar uma corrente, então... Não faz sentido. É... Porém, pode usar a 3-Ciclone Cosmo. E a habilidade vai funcionar normalmente com 2.000 PV. Beleza? É... Ela é muito boa quando ela destruir por um efeito ali, né? Você pode comprar uma carta... Você compra ela mesmo, ou a magia, né? De Cyber Dragon ali. E isso é muito bom para o deck. Roda muito. Eu uso até que combina a dela com o Furadadão. Ok. No lugar dela, você pode botar mais um Cyber Dragon daqui a 2.100. Que... Agora o deck vai precisar de mais monstros, tá? Ok. É... Temos aqui, galera, ó... A Lança Divina... Ah, falando isso, eu até fiz um deck com ela nerfada. E com... É... Para a Canádia... Para tudo esses... Qualquer balista, qualquer coisa. Então, pô... É... A Trunade, galera... Ela ajudava o deck da OTK, né? Óbvio, apesar do Ciclone Cosmo, essas coisas. Mas... Cara, a Trunade tem que ser banida. Cara, porque... Imagina... O Ciclone fica botando essas cartas... É... Fácil... Fácil de... Antes de jogo, né? Como... A Trunade... TH... E etc... Então, isso acaba prejudicando alguns decks que... Quando chega no meta... Podem cair devido a... Fora que agora tem parceira e nega a dragunidade de boa, tem que usar Calice agora. Mas, enfim, né? Eu estava usando duas no meu deck. Tem que Trunade. E... Colocar... Fora da Dão. Ou bota Calice mesmo. Calice é muito bom contra a fastecer. Beleza? Ok. É... Temos aqui, galera... Raposa Carmezinta. Raposa Carmezinta, todo mundo já sabe que ela... É... Ela zero ataque quando é para o cintério. Ela foi por causa do Nils, né? Porque é genérica, então. Ela usava um deck de Nils aí. E acabou prejudicando o deck. Beleza? É... Prejudicando o deck de faceira graças ao Nils. Ou seja, agora não vai usar mais Nils em deck de Ilusionar. E nem... Ela vai usar no deck de Nils, lá. Então vai ter que se virar com outras cartas. Nils, né? Nils com estrutural. Mas é assim. A Rei Amei Amei é o mesmo. Ela é muito boa ainda. Dá para usar um deck de Ilusionar. Dá para colocar outras cartas no lugar também, né? Aqui, ó. Impacto do Criston. Galera, Impacto do Criston. Esse card será limitado junto com os outros cards usando o deck de Criston para reduzir o alto nível de consistência. Resistência desse arquétipo. O deck de Criston é bem poderoso, tá? Essa carta aqui é muito importante. Então vão ter que jogar sem nível 3, tá? Ela é necessária porque você busca um card banido. Então ela é muito boa, tá? Então realmente você vai ter que usar outra carta, né? Outra. Outra carta no lugar do nível 3. Eu recomendo usar a D.Va aí, né? Quem tem 3 D.Vas, coloca 3 no deck. Beleza? É... Porque você não vai deixar usar a Trap, né? Então... Porque ela nega ainda a zero despesa. Essas coisas também. Então não é recomendável tirar ela. Vamos lá. Ó... É... Temos aqui o... O regulador que foi a 3. Ele estava a 2 e foi a 3. Trocaram com a escudeira. Ele é a 3 até que interessante, tá? Eu vou testar uma versão dele com sarcófago. Eu vou deixar uma cópia dele em uma de um nível 3, tá? É... E usar com sarcófago o deck de Shiranui. Eu acho que o sarcófago agora vai rodar o deck com 30 cartas. Então... É algo bem interessante. É... É... Realmente você não vai precisar usar a 3 dele. 2 já tem consistência. Porém... Se você usar o 1, diminui um pouquinho a consistência do deck. Porém, você usando o nível 3, talvez mude a situação também. Então, você usando o 2, um dele e o nível 3, talvez... Posso dizer coms. Óbvio que se o extra deck vai mudar, você vai ter que usar a menina lá. Pra poder fazer um combo da nível 7. Beleza? E usar o... Você... Ah... Olha só o amêndo. E você deve sempre usar... Você deve usar pelo menos 2 a 3 solitários. Pra poder usar com sarcófago. Ok? Beleza. Vamos lá. É... Saiu da lista, galera. Foi o... O Ilusão e a Princesa Amazonês. O Ilusão, ele só foi um quebra galho devido ao deck de Mago Negro, né? Que... É... Tá... Ah... Vamos dizer que Nerfão. E agora Nerfão realmente é a carta do Mago Negro. Passando o Mago. É... O Ilusão é uma carta... Aí... Que eu atraso um Mago do Cimitério. Mago Negro, né? É uma carta muito boa. É... Porém... Eu e o Ilusão era um quebra galho, não Nerf, né? Agora o Bastão, sim. Que é uma carta que é um buscador, né? Ok. E... E... Galera... É... A Princesa Amazonês, saiu do Nerf. É... Não... Não sei se alguém vai usar o deck de Amazonês, porque a trap dela tá 1. Então... Se der um ciclone na trap, o deck continua. Então... Não tem muito o que fazer. Então é complicado, né? Se você tiver duas dela, pelo menos, dá pra fazer alguma consistência no deck um pouco mais forte. Duas da trap, mas ela tendo a 1, não dá pra usar o deck. Galera, se vocês veem alguma coisa, é... Algumas comparações, você vê que o buscador sempre é Nerfado, né? Ó, buscador, buscador. Então, é... Existe uma pequena coisa. Então, se falando de Cyber Dragon, galera, se a Minhoca em breve vai ser buscado... É... Vai ser Nerfado. Pode ser. Próximo Bandit, podemos ter Minhoca e a Nerf. Beleza? A 3. Eu já fiz o vídeo com ela a 3, a trap é a 2, tá? Isso. Ok. Então, galera, eu acho que é isso, né? Galera, é... Deixa um like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. Acompanhe nossas lives em todas. No canal vermelho, azul e roxo. Muito obrigado. Fiquem com o 2 de domingo, tem TCDL. Valendo já essa banlist, tá? É amanhã, né, na verdade. Então, já vai valer a banlist, beleza? Então, fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. E tamo junto, galera. Muito obrigado mesmo. E um abraço a todos. E tamo junto. Valeu. E se liguem aí no canal do TJE Gameplay. É isso aí, galera. Fui! Tchau. 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 Tchau.